Boa noite, boa noite, família, fogão 24 horas, boa noite a todos. 6h35, neste sábado, dia 23, antes de falar as notícias, as informações de hoje, né? Desejar boas-vindas a esses novos inscritos que se inscreveram hoje, foi uma turma legal, tá? Que entrou agora no nosso canal, se inscreveu, tá? Se sinta bem-vindo a todos vocês, tá? Bem-vindo aqui no nosso canal. A nossa filosofia aqui do Fogão 24 horas é deixar vocês já bem informados, com notícias e informações, tá? Deixar vocês mais bem informados, tá? Se sinta bem-vindo. Agora, você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, ainda não se inscreveu, se inscreva. Não esqueça de ativar sempre aquele símbolo do sino. Colocar o símbolo do sino para todos. Para você estar sempre recebendo os nossos vídeos. Quando a gente coloca aqui no YouTube, para vocês é receber no seu celular, no seu tablet, na sua televisão, nessas televisões modernas, né? Que agora tem o YouTube nessas televisões modernas. Então, ativa o sino, tá? Não deixa de ativar o sino não, tá bom? E você que inscreveu também hoje, não esqueça de ativar também o sino para vocês receberem os nossos vídeos. Bem, além disso tudo, já vou aproveitar e agradecer a todos vocês, todos, todos vocês assinantes nossos. Obrigado pelos joinhas que vocês têm dado nos nossos vídeos. Obrigado mesmo a todos vocês, tá? Obrigado mesmo. Obrigado pelos comentários. Obrigado por vocês participarem cada vez mais aqui do nosso canal. Dando a sua opinião, as suas sugestões. O que você acha, o que você não acha. Legal, legal mesmo. Bacana. E muito obrigado a todos, mas todos vocês, tá? Quero dar alguns avisos antes de falar a notícia de hoje. É que nós estamos com o nosso grupo do WhatsApp, tá? Grupo do Fogão, 24 horas. Caso vocês queiram participar do nosso grupo, é simples. Aqui embaixo desse vídeo, desse comentário desse vídeo, só basta você colocar o seu nome, o DDD, que geralmente é com dois números, né? O seu telefone celular, que geralmente é com nove números, né? Aí eu vou dar uma olhada nos comentários e tudo mais do vídeo e cadastro vocês no nosso grupo do WhatsApp. Qual é a vantagem? Algumas. Entre elas, conhecer novos botafoguenses, né? Fazer novas amizades. E o outro é que todas as notícias que eu coloco no nosso site, fogão24horas.com.br, Ao colocar a notícia lá, eu compartilho com as notícias nas nossas redes sociais. Eu vou lá no Twitter, lá no Instagram, no Facebook, compartilho lá. E agora não, agora eu estou compartilhando também do nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então, isso é sensacional. Na forma da sua mão, aonde que você estiver, na escola, na faculdade, no seu trabalho, em casa, vocês vão estar sempre recebendo as nossas notícias, tá? Obrigado mesmo. O nosso canal é um canal completamente diferente. A gente bate papo, cria um diálogo, né? Uma conversa. Como a gente estivesse, assim, conversando na esquina, em casa, falando do nosso glorioso botafogo. Deixar vocês mais bem informados, tá bom? Então, vamos lá, notícia, a informação de hoje. Bem, a notícia que aconteceu hoje, ainda há repercussão sobre o problema da... Como é que se diz? Como é que eu vou usar os temas, essa palavra? O total des... Como é que se diz? Decepcionado, né? A decepção do Iaiá Torre com a diretoria, com o empresário, ainda está sendo demais da conta. Eu não ia falar, mas como é um fato, uma notícia, eu vou aqui dizer algumas frases. Uma é o Marcos Leite. Ele foi, a entrevista, agora, recente, e até coloquei essa notícia no nosso site. Marcos Leite, após o caso do Iaiá Torre, nesse momento não há outro nome do Botafogo. Ele quis dizer uma coisa. A diretoria ficou tão chateada, tão aborrecida, que nesse momento não há procura de jogador nenhum a nível estrangeiro. Nenhum. E a tendência daqui por diante, e isso eu gosto e quero que a diretoria tome essa atitude, essas coisas, porque com o Iaiá Torreio e Osor, foi falado muito na mídia. Então, o que é que agora a filosofia é manter calado, não divulgar para ninguém, nem para qualquer jornal, não divulgar para ninguém. Quando tiver tudo certo, tudo ok, já assinado, aí divulga. Ah, Botafogo está contratando, pulando. É isso aí, manter o silêncio, para que não venha atrapalhar as negociações futuras, e que também, que não venha outro clube, de repente, atravessar a negociação e tudo mais, e o que aconteceu com o Iaiá, o Vasco, o candidato a presidente do Vasco da Gama, fechou com o Iaiá Torreio e tudo mais, né? A outra grande notícia do nosso eterno ídolo, Garrincha. Agora, o que é que acontece? O ídolo do Botafogo, Garrincha, entra na lista seleta de jornal inglês, e o verdadeiro ponta. Então, Garrincha entrou naquele hall do verdadeiro ponta, né? Que agora não é mais ponta, né? Antigamente era aquele jogador agudo, que ia lá na ponta, ia lá na linha do fundo, para cruzar a bola, entrava pelo meio de campo, na meio da área e tudo mais. Então, Garrincha foi eleito no grupo seleto, com um dos maiores pontas de verdade, né? Sensacional. Bem, pintou uma notícia, hoje, do jornal italiano, dizendo que o Botafogo quer o Baloteri. Repercussão danada, que negócio da torcida já ficou meio assim, ameaçado. Aí vem a diretoria, negou. Caso Augusto Montenegro e o pessoal negaram o interesse desse jogador. O Botafogo não está em busca mais de ninguém. O Botafogo, a partir de agora, a filosofia é manter sigilo. Então, é isso aí. Então, a diretoria negou a contratação, ou a negociação, ou a conversa, sei lá, qualquer coisa de Baloteri. É coisa de jornal, lá da Itália, querendo implementar essa notícia, né? O dirigente do Botafogo vê Flamengo, chama o Flamengo de molecagem, e criancice, ironiza a chamar que pode jogar sozinho. quer levar vantagem, ainda naquela polêmica, né? Da liberação para os treinos, né? Hoje, agora esses dias, o governador do estádio, do nosso estado do Rio de Janeiro, já liberou, sendo que a responsabilidade é dos clubes. Me parece que Crivella vai liberar também, liberar também, tá? Então, está nesse pé ainda de voltar o treino. Flamengo e Vasco já estão treinando, me parece, já vão começar a treinar. E só o Fluminense e o Botafogo, que ainda não quer. Quer esperar realmente a decisão de um médico, do Ministério da Saúde, aguentem determinar isso, aí sim, o Botafogo volta a treinar. Bem, O ponto negativo da ainda da negociação do Iaia Torre para o Vasco da Gama, o Edmundo, ex-jogador Edmundo, critica o acordo de candidato o Iaia Torre. Antes, era alvo do Botafogo. Vasco pode virar motivo de piada. Por que isso? Aqui a gente só fala de Botafogo. O que é que acontece? O Iaia Torre só pode ser registrado no final do ano. Se caso, esse presidente foi eleito. Além disso tudo, o Vasco, os jogadores do Vasco, está chateado, porque o Vasco não pagou o salário desde o começo do mês, desde o começo do ano. já vai para quatro meses que não paga o salário. Então, é isso aí. Tomara que ele tenha sucesso lá. Bem, ainda o Montenegro falando, Montenegro vê a volta do futebol como loucura. cogita o Botafogo perder jogos em W.O.R. até ir à justiça. Preferimos preservar vidas. Há um esforço tremendo na confederação do Rio de Janeiro, do Flamengo, do Vasco, presidente da república e tudo mais, impressionando para que venha ter o campeonato carioca, venha encerrar o campeonato, terminar aqueles últimos jogos. Essa, o que o presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, o eterno presidente, o que ele falou? Ele não. Mesmo que volte o futebol, voltar tudo isso, se ele não tiver a garantia realmente, que está tudo certo, que está todas as garantias, ele vai entrar, ele nem vai entrar em campo. É chamado W.O.W.O.R. só que o clube não entra em campo. Há todo, o juiz está em campo, os bandeirinhas, está o time adversário, tudo esquematizado, o juiz dá o apito para o início da partida, só que não tem a presença do Botafogo. Então, se cria um W.O. Os pontos deste jogo vão para o outro time e não para o Botafogo, porque ele não compareceu a esses jogos. É isso que o presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, falou. Mesmo que depois vai à justiça, ele resolve. Ele quer ter essa garantia que realmente pode o jogador voltar. Se não tiver isso, ele dá valor à vida. Ele não vai colocar os jogadores ao treino, nem principalmente aos jogos. Vamos ver que ponto vai dar isso. Bem, outra notícia, outra informação. O seu agente, que fez a intermediação da negociação de Honda, ele diz assim, o agente que intermediou a negociação do Botafogo, a diferença entre Honda e Iaia é que um tem caráter e outro não. Palavras de Marcos Leite, o empresário que estava negociando o jogador. Ele quer dizer com isso que o Honda teve palavra, assinou, tudo direitinho, e o Iaia não teve. Bem, essas são as notícias de hoje, pouquíssimas, mas geralmente os finais de semana são poucas notícias, poucas informações. Os quem também vai ser durante a semana sempre tem novidades, de notícias e informações. Tá bom? Bem, aqui no nosso canal nós estamos com outro vídeo, é o vídeo do sorteio, que a gente vai realizar aqui no nosso canal. A nossa meta aqui é mais de 10 mil inscritos. Chegando mais 10 mil inscritos, 10 mil e 5, 10 mil e 10, nós vamos realizar um grande sorteio aqui. Um grande sorteio, pra que isso? Para agradecer a cada um de vocês. Então vão ser 5 pessoas sorteadas aqui no nosso canal. 5 pessoas. 3 delas vão ganhar as canecas nossas personalizadas, tá? E 2 outras vão ganhar a camisa nossa personalizada aqui do nosso canal. Então, as camisas. São 5 pessoas sorteadas. Pra isso, primeiro, você tem que estar inscrito no nosso canal. Segundo, e no vídeo da promoção, não nesse vídeo de hoje, nem de ontem, no vídeo da promoção, você clica lá naquele vídeo da promoção, no comentário daquele vídeo, você coloca lá, já sou inscrito e quero participar. Você já vai participar. Chegando a 10.005, 10.010, eu vou sortear, já tem um grupo grande, grande, grande participando, graças a Deus. Então, a gente vai mandar isso pra você, caso você for sorteado, a gente vai mandar isso pra você, a caneca, né? Cada um vai ganhar uma. Primeiro, primeiro sorteio, uma caneca. Segundo sorteio, outra caneca. Terceiro, outra caneca. Quarto, a camisa. Quinto, a camisa. e vai ser assim, vocês cinco pessoas sorteadas aqui no nosso canal, tá bom? Quero desejar uma boa noite a todos, fique com Deus, tá? Bem, uma bela noite e amanhã a gente está aqui de volta, tá? Se Deus quiser, o nosso ou café da manhã ou programa à noite, que é o Giro das Notícias do Fogão 24 Horas, tá? Obrigado a todos, fique com Deus, saudações alvinegras, saudações alvinegras a todos.